Eu não sei se vocês se lembram desse carinha aqui, mas caso não, deixa eu colocar vocês a par de novo, né? Lost So Aside, ele é um game que até o momento ele não tem data de lançamento, mas que há quase uma década atrás ele ficou muito famoso, né? Ficou muito conhecido, porque aparentemente e tal, na sua revelação, ele se mostrou aí um jogo muito promissor pra época e que por incrível que pareça, ele estava sendo desenvolvido por uma única pessoa. Obviamente hoje já não é mais assim, porque como ele chamou muita atenção, investidores como a Sony apostaram nele e agora a gente tem toda uma equipe trabalhando no jogo até os dias atuais pra que ele seja lançado em algum momento ainda não citado, como eu falei agora há pouco, né? O criador do jogo, uma vez ele comentou que o game tem forte inspiração em Devil May Cry e isso fica muito claro se a gente olhar o gameplay e tal e Final Fantasy XV também, né? Pelos traços artísticos e tal. O foco do jogo é o combate rápido e várias combinações, como a gente vê em todos os jogos de Devil May Cry. De início, ele estava sendo desenvolvido pra PC, Playstation 4 e Playstation 5. Ainda não dá pra saber se realmente o Playstation 4 vai permanecer na parada, mas eu acredito que PC e Playstation 5 sim, né? Eles estão usando aí um Unreal Engine, não sei se é a 5, tá? E talvez, assim como muitos jogos lançados ultimamente, tenha foco só na geração atual. Não sei, a gente tem que esperar pra ver. Bom, acontece, galera, que depois de um sumiço enorme, né? O jogo voltou a dar as notícias e ao que tudo indica, ainda essa semana nós teremos novidade deles, né? Pra ser mais específico, aí no dia 26, nós temos uma chamada já pra o que parece ser aí um evento na China. Eu não tô a par desse evento, né? Mas agora tô indo atrás de informações pra poder falar pra vocês. É um evento de nome China Joy. E nesse evento, o jogo foi confirmado presença, onde o diretor do jogo vai estar lá e, claro, vai ter um novo gameplay. Será que talvez tenhamos novidades como a data de lançamento do jogo e tal? Tipo, a gente não sabe, né galera? A gente não sabe. Mas como vocês podem ver aqui, olha aí, aqui tá o anúncio oficial na própria página deles, né? Do Twitter, do X. Se a gente olhar aqui, a gente tem aqui a informação, olha só. Durante o China Joy, no dia 26 de julho, o diretor do jogo, Yang Bin, dará uma entrevista. A jogabilidade será transmitida durante esse período, né? Um novo gameplay. Então, fiquem de olhos abertos. Esse jogo, desde então, quando... Sempre, né? Quando sai uma notícia dele e tal, todo mundo fica doido. Porque é um game que, há quase, como eu falei, né? Há quase 10 anos, o pessoal espera ter novidades sobre ele, né? E quase não tem nada. Então, quando surge, o pessoal fica doido. Só que assim, eu não sei, mano. Eu tenho visto algumas pessoas comentar uma parada. E... Eu vou ter que comentar aqui também, porque transmite um pouco do sentimento que eu tô tendo recentemente. Quanto a esse game. Antigamente, quando se falava, né, em Lost So Aside, tipo... Mano, eu ficava doido. E a internet inteira também. Só que dessa vez, eu tô vendo um... Como é que fala, cara? Um... Um... Um mesh mesh diferente, digamos assim. Eu tô vendo algumas pessoas comentar coisas do tipo... Cara, eu acho que a vibe desse jogo já passou. Eu acho que agora já não é mais o momento. E... Vocês vão ficar bravos comigo se eu falar que... Talvez essas pessoas tenham razão. Real. É sério. Tipo... Caras, eu não sei se é pela questão de que, hoje em dia, a gente já viu coisas mais incríveis. Quanto, né? Que esse jogo, olhando pra ele agora, tal... Sim, não deixa de ser algo atrativo, bonito, tal... Mas não tá mais me chamando aquela mesma... Ah... Quando era antigamente. Eu acho que demorou muito. Eu acho que perdeu um pouco o timing, sabe? Existem games que, por conta, né, de timing perdido, já não fizeram mais sucesso. E um exemplo desse foi o próprio Skull & Bones, que lá em 2014, 2015, quando a gente soube, né, do game e tal... Cara, dava tudo pra ser um sucesso. Dava... Dava... Daria certo. Porque o hype da pirataria, né, o mundo dos piratas, tal, com Black Flag, com as séries que estavam saindo na época, Black Sales... Tipo, tava tudo no auge do negócio. E, no fim, hoje em dia, o bagulho lançou, ninguém nem mais dá atenção pro negócio. É algo completamente diferente do que a proposta inicial, né, se mostrou, tal... Então perderam o timing. Esse jogo aqui, o Lost to Aside, se ele fosse lançado mesmo há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá... Eu acho que seria um absurdo e todo mundo ia ficar muito doido. Hoje eu já não sei se vai ser a mesma coisa. E eu tô percebendo nesses burburinhos, nessas conversas, né, que eu leio pra baixo e pra cima, pra tudo quanto é lado... Que a galera já não tá naquela mesma coisa, naquele mesmo hype, naquela mesma ansiedade e, né, por tá recebendo o game. É o que eu digo, eu posso tá completamente errado. Pode ser só uma percepção, assim, de quem tá assistindo e não tá jogando. Porque até agora eu não tive contato nenhum com o game, né, por hora. Eu só tô vendo gameplay. E o gameplay não tá chato. Mas eu não sei se eu consigo explicar pra vocês, mas... Eu não sei, cara. Parece que eu já vi coisas mais legais que isso hoje em dia no mercado. E que embora, né, seja aí um hack slash de gameplay, que aparentemente tá sendo muito bonito de ver. Eu não sei se o conjunto todo vai ser o que eu quero pra mim, entendeu? Mas isso é muito Calil, né, o meu modo de pensar, é o meu gosto pessoal, é eu, tá? Gosto de hack slash? Pra um caramba, acho muito louco. Gosto de um monte de efeito, um monte de coisinha brilhando numa... Gosto também, acho do caramba. Mas eu não sei. Alguma coisa nesse jogo, não sei. Vamos ver, né? Eu quero ver se a história vai me prender, se o mundo vai ser vivo, porque até então o mundo parece muito vazio pra mim, mas... Repito, galera. É coisa minha, tá? Eu tô muito curioso pra ver o novo gameplay, o quão mais bonito e polido ele possa estar. Se eles vão apresentar algum elemento de história, né, que chame a atenção. E vocês não tenham dúvidas, né, que quando eles soltarem esse gameplay, a gente vai estar reagindo aqui no canal. Eu vou estar trazendo informações, tudo que for falado lá. Eu quero ver se eu faço um ou dois vídeos mostrando e explicando, porque por mais que eu esteja hoje meio assim com esse game, eu sei que tem muita gente que ainda tá pra lá de hypado pra poder jogar. E tá tudo bem, né? Cada um tem um gosto e ok. Talvez seja porque eu tô mais na pegada Souls agora, eu tô... não sei, entendeu? Mas enfim, esse jogo, ele pra mim, é puro Devil May Cry. E isso já é legal por si só, né? Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito de Devil May Cry. Joguei todos, gosto, acho da hora, né? Tenho vontade de jogar de novo, né, o 5 e tal. E eu espero que esse game, ele consiga trazer pra mim não só o gameplay, né, gostoso de Devil May Cry, mas que tenha uma história e que os personagens sejam cativantes. A gente vê, né, que se falasse pra mim, Calil, isso aqui é um novo Devil May Cry 6 com personagem diferente e tal, eu iria acreditar porque é o que ele parece. Uma coisa que eu acho muito legal é esse lance, né, do jogo ele ser um game que começou com uma só pessoa, mostrando um trabalho absurdo e é o que eu sempre digo, né? Jogos independentes fazem sucesso quando feitos com amor, porque não tem todo aquele lance da empresa ficar em cima, enchendo o saco. Não, o cara faz do jeito que ele quer com amor e tal. E por mais que agora a Sony esteja no negócio, eu espero que a liberdade criativa original do game tenha se mantido e vamos ver, mano, vamos ver. Pra mim ainda é uma incógnita, aparentemente ele não vai trazer, assim, algo do tipo, nossa, estamos reinventando a roda. E não necessariamente precisa fazer isso pra ser um bom game, né? Mas eu torço pra que alguma coisa dele seja diferente a ponto de me atrair de volta pra esse sentimento que eu tinha quando eu via esse jogo nos primeiros gameplays, tá ligado? Eu ficava doido, mas agora eu tô meio que ok. Não sei, vamos ver, né? O que que você pensa a respeito disso? Você ainda tá hypado pra Lost or Aside? Você quer ver, né, o game lançado o mais rápido possível? Bonitinho, pulidinho? Cara, conta pra mim, né? Conta pra mim qual que é a sua experiência nessa espera de quase 10 anos. E se você tá animado também, curioso, né? Assim como eu, porque eu tô curioso, acho que é esse o sentimento, né? Não posso mentir pra vocês, não vou falar que eu tô hypado, não. Eu tô curioso pra ver o que que eles vão apresentar no dia 26, tá? Assim que eles apresentarem, a gente volta aqui e comenta a respeito. Mas fiquem ligados, já sabendo que dia 26 a gente teremos, né? Nós teremos novidades de Lost or Aside aqui no canal. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!